Fala aí pessoal, hoje a gente vai ensinar vocês a estar desativando sugestões de amizade aí dentro do Instagram. Pra quem não sabe aí é um recurso que mesmo o Instagram quanto o Facebook utiliza bastante esse recurso aí dentro dos seus próprios aplicativos e é bastante interessante né, que querendo ou não o aplicativo, você tá ali dentro do aplicativo ou vendo alguns stories ou simplesmente vendo algumas publicações no seu feed e do nada surgem várias sugestões de amizade aí que muitas das vezes pode estar te atrapalhando quando você está acessando aí essa rede social. Então pra estar desativando isso é muito simples, então vem comigo. Primeiramente aí você vai acessar o seu perfil, após você chegar aqui no seu perfil, você vai procurar aqui as três barrinhas, vou dar um clique aqui nessas três barrinhas, vai vir aqui na opção de configurações, chegando aqui na opção de configurações, você vai clicar nessa opção de notificações e aqui basta clicar em seguindo e seguidores. Aqui vai ter uma opção chamada solicitações para seguir, aí basicamente é uma solicitações de amizade. Como conta de padrão, essa opção aqui ela sempre vai estar ativada. Aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na opção desativado. Na hora que você marcar essa opção de desativado, você pode entrar em qualquer perfil que não vai ter mais aquelas sugestões que surgem aqui, tanto no navegador quanto mesmo no aplicativo. Acredito que essa opção você ativando no seu smartphone não sirva para o navegador, você precisa fazer essa configuração dentro do navegador do seu computador, no caso no desktop. Essa configuração é apenas para mobile. E se esse vídeo te ajudou aí, deixe o like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, valeu e é nóis!